Oi gente, esse vídeo é para falar sobre rotina de mestrado e de doutorado. Então eu vou falar sobre a escolha das disciplinas, sobre o funcionamento das aulas, sobre a relação de orientação e também umas outras informações que eu sistematizei. Se você está entrando no mestrado, no doutorado, se já está cursando, tiver outras dicas, tiver outras rotinas para compartilhar, deixa nos comentários que vai ser muito legal a gente construir colaborativamente esse conhecimento sobre a vida acadêmica. Vamos começar então pela escolha das disciplinas. O primeiro de tudo que você tem que saber são quantos créditos você precisa cursar ao longo dos dois ou dos quatro anos do mestrado ou do doutorado. Por exemplo, onde eu faço são 24 créditos para mestrado e 36 para doutorado. Dentro desses créditos, existem algumas disciplinas que são obrigatórias e também existem disciplinas que são pré-requisito para outras disciplinas. Então é importante que de repente você se informe na secretaria do programa de pós-graduação que você faz se existe, quais são as disciplinas que são obrigatórias e qual a sequência indicada a ser cumprida daquelas disciplinas. Além disso, você pode escolher outras disciplinas relacionadas com a linha de pesquisa, com o seu tema de pesquisa, com o seu interesse de pesquisa e que você acredita que pela emenda, pela descrição, pelas referências bibliográficas vão ajudar a desenvolver a tua dissertação ou a tua tese. Normalmente é possível, pelo menos nas universidades públicas, fazer disciplinas em outros cursos de pós-graduação. Então, por exemplo, no mestrado eu fiz algumas disciplinas nas ciências sociais, embora o meu mestrado fosse em comunicação. Uma coisa que é muito importante pensar na hora de escolher quantas disciplinas vai se fazer é levar em consideração o tempo que se tem para destinar ao curso. Por exemplo, não dá para pensar que tu vai fazer uma disciplina e vão ser só as 4 horas de aula. Por que não? As disciplinas, em geral, têm uma grande carga horária de leitura que precisa ser cumprida antes de chegar na aula. Então, por exemplo, se uma disciplina tem 4 horas de uma quarta-feira da tarde, tem que se considerar pelo menos mais um dia inteiro para a leitura dos textos. E, realmente, eu digo pelo menos porque tem muitas disciplinas que têm uma grande carga horária de leitura com textos em língua estrangeira e a leitura de texto acadêmico não é igual à leitura de texto de entretenimento, né? Que a gente senta, lê de qualquer jeito. Precisa de tempo para ler, entender e aprender as informações daquele texto. Então, demanda tempo. Então, por exemplo, se você vai fazer o mestrado, o doutorado e seguir trabalhando, eu sugeriria não pegar mais do que duas disciplinas, do máximo dos máximos três, porque já vai demandar um envolvimento bem grande para te conseguir seguir trabalhando e dar conta das disciplinas. Se você vai ser bolsista, então dá para pegar um pouquinho mais, mas, de repente, três ou no máximo quatro, porque já vai ter um envolvimento bem grande para conseguir cursar essas disciplinas aproveitando elas o máximo possível. Se você já tiver um orientador definido desde o início do curso, do mestrado ou do doutorado, vale a pena mandar um e-mail para ele e perguntar se ele tem alguma sugestão ou alguma recomendação das disciplinas para já começar agora no primeiro semestre. Se você ainda não tem um orientador definido, o legal, de repente, é justamente ver na secretaria do curso quais são as disciplinas recomendadas para o primeiro semestre. Além disso, existe a possibilidade ao longo do mestrado e do doutorado de fazer docência orientada. Lá na Ufiba, eu sei que chama Tirocínio, tem uma amiga minha que faz doutorado lá. E esse é um momento muito legal de poder compartilhar, de poder experienciar a possibilidade de dar aula, de ser docente acompanhado, supervisionado pelo seu orientador. Isso é uma coisa que é legal de conversar com o orientador, porque normalmente a gente faz a docência orientada em alguma disciplina que o nosso orientador ministra na graduação. Então, é uma experiência muito válida, especialmente para quem quer seguir na carreira acadêmica. Quando eu terminei o mestrado, eu passei numa seleção para docente substituta. E foi muito importante a experiência que eu tinha tido na docência orientada durante o mestrado, porque me serviu muito de base, tanto para participar da seleção, quanto depois para a elaboração das minhas aulas para os meus alunos de graduação. Então, eu super recomendo que quem tiver a oportunidade, faça docência orientada. Em alguns casos, o bolsista, o aluno que é bolsista, é obrigado a fazer a docência orientada. Mas mesmo se você não for, eu sugiro que faça. Outra coisa que tem que cuidar são os testes de proficiência. No mestrado, em geral, é exigido proficiência em uma língua e no doutorado, duas línguas. Algumas universidades já pedem esse teste de proficiência na hora da seleção, outras não. Então, é preciso ficar atento para que se faça esses testes de proficiência dentro do prazo. Por exemplo, em algumas universidades públicas, eu sei que elas oferecem, elas aplicam o teste a cada semestre de forma gratuita. Então, os alunos precisam ficar atentos aos editais, que são lançados todos os semestres, abrindo o período de inscrição. É interessante já ir fazendo logo no início, porque eu vejo casos de pessoas que deixam para o final e acabam se atropelando ou tendo que pagar testes fora, porque esqueceram, deixaram, não tiraram a nota mínima exigida pelo programa e estão lá ali prestes a se formar, a defender a tese e a dissertação e falta a proficiência. Então, é legal ficar ligado nesse aspecto desde o início. Bom, falando então agora sobre o funcionamento das aulas. No mestrado e no doutorado, em geral, as aulas funcionam em formato de seminários, o que significa que, se tem um X número de textos para ler para aquele dia de aula, os alunos leem e, durante a aula, o professor vai conduzindo a discussão a respeito daqueles textos. É bem comum também que um aluno fique responsável por conduzir aquela discussão daquele dia. Por isso que demanda tempo ir para a aula de mestrado e de doutorado, porque é preciso que se discuta, que se leia aqueles textos previamente, para se ter embasamento para o debate, para a conversa. Agora, com as aulas remotas, o sistema se mantinha o mesmo. A diferença é que os encontros eram online, em uma sala virtual. Eu, inclusive, fiz umas imagens aí da nossa disciplina de jornalismo e identidades, que a professora é a minha orientadora, com a autorização de todo mundo, para mostrar como é que está funcionando aí os encontros remotos. É legal que a gente consiga ir para a aula com todos os textos lidos, porque a discussão vai girar em torno daqueles assuntos, daquele eixo temático que é tratado por esses textos. Então, quanto mais embasamento teórico a gente tiver, mais rica vai ser a discussão em fala de aula. No final das disciplinas, é bem comum que os professores peçam um artigo final. E é muito legal que, nesse momento, se aproveite para fazer esses artigos que possam ser utilizados futuramente. Por exemplo, fazer a revisão bibliográfica, aproveitar para compreender, fixar bem aqueles conceitos que foram vistos ao longo da disciplina e aplicar, acionar esses conceitos para olhar o nosso assunto, o nosso tema. Porque assim a gente consegue produzir um artigo que depois a gente pode publicar, participar de um evento acadêmico ou até mesmo publicar em uma revista acadêmica. Falando em congressos e publicações, esse é um outro aspecto que é bem importante ficar atento ao longo do mestrado e do doutorado. Por quê? É importante que a gente participe de congressos acadêmicos e que publique em revistas acadêmicas, porque é isso que vai para o nosso látice. Claro que tudo vai para o látice, mas nos concursos, nas seleções, o que tem mais peso são as publicações em revistas acadêmicas e a participação em congressos acadêmicos. Por isso que é importante sempre ficar atento para poder participar todos os anos, pelo menos, de um evento acadêmico na sua área de pesquisa. Participar de evento acadêmico não é uma coisa super simples, porque demanda investimento de tempo e de dinheiro, né? Mas é importante selecionar pelo menos um evento acadêmico importante na sua área de pesquisa para participar todos os anos. Porque assim, a gente se mantém atualizada a respeito da discussão que está sendo feita em torno do nosso assunto, do nosso tema de pesquisa, recebe contribuições de pesquisadores que trazem outras perspectivas, que sugerem outros autores, outras abordagens, o que enriquece bastante o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente consegue manter o nosso látice sempre atualizado. As revistas acadêmicas também é importante ficar atento, porque muitas delas demoram um tempo entre a gente submeter o artigo, eles retornarem, a gente fazer os ajustes necessários, mandar de novo, aprovarem o artigo e a revista ser publicada. Então, isso, às vezes, demora mais de um ano. Então, por isso que eu falei que é legal já ir aproveitando lá as disciplinas para pensar em artigos que possam ser publicados. A relação de orientação, então. Bom, isso varia bastante, porque depende do orientador e do orientando. Mas, via de regra, espera-se que o estudante de pós-graduação tenha uma certa autonomia para conduzir as suas pesquisas de forma proativa. Então, buscando textos, mantendo sempre leituras a respeito do tema, pensando sobre a metodologia, sobre as etapas de desenvolvimento da pesquisa. Mas é muito importante que exista uma relação próxima e amigável com o orientador, porque o orientador, junto com o orientador, vão ser definidas algumas etapas muito importantes, alguns rumos muito importantes da pesquisa. Então, é junto com ele que vai se bater o pé da metodologia, vai se fechar em algum conceito específico. Então, é muito importante que se tenha uma boa relação, o máximo possível, com o orientador. No meu caso, agora, do doutorado, por exemplo, a minha orientadora está sempre me mandando textos e links com informações que ela acredita que sejam importantes para a minha pesquisa. A gente está sempre em contato, mas a gente faz orientações formais a cada dois meses, mais ou menos. E orientação formal, eu digo, mando um texto para ela, ela dá uma lida, a gente faz um encontro e define alguns pontos, alguns rumos da pesquisa a partir daquele momento. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os orientadores, eles são muito ocupados, porque eles têm as aulas da pós, as aulas da graduação e todas as burocracias que esses trabalhos envolvem, além da sua vida pessoal. Então, quando a gente for mandar um e-mail, é importante ter isso em mente para ser o mais objetiva possível. Então, começa chamando no probleminha e depois contextualiza, explica a situação de acordo com a relação que tu tiver com o orientador. Quando o orientador é muito distante, dá para se tentar algumas técnicas de abordagem objetiva também, ou por e-mail ou presencialmente, agora em atendimento remoto fica um pouco difícil, mas assim, já chegar com opções pré-prontas, já pensadas, por exemplo, está com dúvida do que fazer, que caminho seguir com relação a uma entrevista, sei lá. Já chega para o orientador com duas opções prontas, por exemplo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento esse caminho ou eu sigo aquele caminho. Então, já apresentar as opções ajuda o orientador a já dizer, faz isso, faz aquilo, então facilita essa comunicação. Além disso, eu sugeriria que você formasse outros grupos de apoio para orientação, digamos assim, ou colegas do grupo de pesquisa ou outros colegas da pós-graduação, porque conversar sobre a sua pesquisa, sobre as suas dificuldades, ajuda muito, porque às vezes e normalmente a nossa dificuldade também é a dificuldade dos outros e quando a gente fala sobre a nossa pesquisa, ela fica muito mais clara para nós mesmas. Então, eu sugeriria achar outras redes de apoio, de orientação, caso o seu orientador seja muito ausente. Bom, para finalizar agora, esse vídeo não ficar com mil horas, vou dar algumas dicas de, sei lá, de organização, que eu percebi ao longo, que eu desenvolvi ao longo do mestrado e do doutorado, tá? A primeira de todas é organiza desde a primeira aula os textos com um formato padrão. Por exemplo, sobrenome do autor e título. Eu não fazia isso no mestrado, eu colocava lá de qualquer jeito, dentro de umas pastas aleatórias e aí depois eu passava uma trabalheira quando eu ia precisar achar aquele texto. Agora, no doutorado, desde o primeiro semestre, eu comecei a salvar como sobrenome do autor e título e isso facilita e agiliza muito a minha vida. Uma meta, inclusive, para agora, os próximos dias, é passar a utilizar um aplicativo, um programa, para fazer referências bibliográficas automáticas. Já tem umas indicações aí, vou testar e trago para vocês para compartilhar, porque dizem, ajuda bastante, facilita muito o trabalho. Então, é a minha próxima meta acadêmica. Outra dica é fazer leituras e fichamentos, resumos, desde o início dos textos que você acredita que vão te ajudar ao longo da dissertação ou da tese. Mas fazer aquele resumo, aquele fechamento objetivo, tem um link, tem um vídeo sobre isso aqui, que é bem funcional mesmo. A gente anota por que aquele texto é importante, que conceitos que são desenvolvidos ali dentro, destaca algumas citações diretas. Por quê? Não quer dizer que a gente não vai ter que voltar no original, mas pelo menos ali a gente já sabe por que aquele texto é importante e já vai buscar no original a informação que a gente quer. Então, isso também facilita bastante na hora de ir depois e construir os artigos ou o trabalho final. Minha sugestão final, então, é que por mais que a gente seja super digital, agora leia tudo em PDF e outros dispositivos, eu sugiro que vocês mantenham um caderninho, pode ser digital também, né? Mas, assim, onde vocês vão colocando ali algumas ideias, algumas epifanias a respeito do trabalho de vocês que, com certeza, vão ser úteis ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Essas são as minhas sugestões, as minhas dicas, a minha experiência de rotina de mestrado e de doutorado. Convido vocês a compartilharem também aqui nos comentários a rotina de vocês, as dicas de vocês. E convido, claro, para vocês se inscreverem aqui no canal Além do Látis e também seguirem o canal Além do Látis lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Espera aí que eu vou mostrar para vocês o meu home office. Espera aí. Esse aqui, gente, é o meu home office, onde eu passo basicamente todos os meus dias, né? Especialmente agora em aulas remotas. Eu gosto muito daqui, embora eu não grave muitos vídeos, porque é meio apertado. E ali está o meu parceiro de home office.